Música Quando eu cheguei a trabalhar com vídeo, né? Aí eu lembrei que desde criança, eu sempre gostei muito de televisão. De desenhos, de filmes. E quando eu assistia filmes, muito mais, né? Eu passava horas, noites. E eu não tinha TV na infância. E quando eu encontrava uma, eu aproveitava. Aí eu tinha curiosidade de saber, cara, como é que é esse efeito? Como é que ele fez isso? E depois que eu terminei o ensino médio, eu conheci o design gráfico. Aí comecei a estudar do design. Eu conheci o Photoshop e pronto. Aí já comecei a trabalhar com fotografia. E foi uma sequência, né? Aí da foto, eu conheci a produção de vídeo. Aí tive curiosidade de aprender. Aí pronto. Aí quando eu aprendi a produção de vídeo, aí foi o que eu me identifiquei. Eu trabalhei mais, uns nove anos, mais com produção de documentários, né? Era o que eu mais fazia. E produção de vídeos publicitários foram poucos, alguns. Já fiz alguns eventos, mas eu acho assim que das produções que eu já fiz, a maioria são de documentários, que é uma atividade que eu, particularmente, eu gosto muito de produzir. que está mais ligada com a questão de um filme mesmo, de um filme narrativo, né? Então, mas ultimamente eu tenho feito umas produções diversas, como clipes. Não foram muitos, né? Porque não faz muito tempo que eu saí da empresa e quando eu estava lá, eu produzi mais documentários. E vídeos publicitários, fiz alguns poucos. E clipes musicais, né? Eu acho que no momento é o que eu mais faria. Trabalhando por conta própria, né? Eu tenho percebido, não só na produção de vídeo, quanto de foto, que o produtor independente, ele tem alcançado mais espaço. Inclusive, por exemplo, que é o que eu mais vejo, que é de fotos, né? Produção de fotos. Vamos colocar também de vídeo, de casamentos, né? Aniversários, etc. Parece que, com esse avanço da tecnologia, da questão social, rede social, etc. Parece que as pessoas, elas procuram mais conhecendo você que produz algo do que uma empresa. Então, eu percebo assim, que as empresas, normalmente, as que já tem um bom nome, já são renomadas, elas vão continuar e progredindo, elas têm muito mais recurso e tecnologia e mais pessoal para produzir, né? Mas, eu vejo que quem trabalha independente, ele tem conquistado espaço, dependendo também da produção. Geralmente, é que as pessoas que realmente têm paixão por aquilo que faz e buscam fazer um trabalho bom e inovador a cada dia, né? E conseguem, eu tenho visto que tem muita gente produzindo muito conteúdo. Inclusive, tem um rapaz que ele estava estudando cinema na UFRB, ele veio do Rio. E ele começou, nesse tempo de curso, ele começou a fazer umas produções de casamento. E eu conversei com ele há uns dois meses atrás. E ele está vivendo só disso aqui em feira, está morando em feira, mora em feira. Deixou o curso e disse que está cheio de atividade, produção de vídeo, de casamento. Ele tem uma produção legal, né? Ele usa drone, já tem uns dois rapazes que ajudam ele, né? E ele disse que tem trabalho demais. Ou seja, então, o cara usou da paixão de áudio. Ele já trabalhou em TV, já trabalhou em outros lugares, né? Então, tem uma experiência. E se dedicou exclusivamente em produção de vídeo de casamento. Às vezes, ele faz alguns clipes musicais, alguns trabalhos assim, mas o que eu vejo mais ele produzindo é vídeo de casamento. E ele tem produzido bastante. Qualquer produção antes de audiovisual, a gente recorria ou tinha que ter a TV para que isso se tornasse visto, né? Então, hoje... E assim, você ainda tem que pagar. Para você... Eu estava falando para alguns empresários... Até saiu um dia desses, né? Para tentar vender uma ideia de produção de conteúdo para a empresa, né? Porque você vê que as empresas procuram muito rede social, normalmente, para postagem de arte, né? Texto, foto, etc. Você vê poucas. Aqui em feira mesmo, com produção de conteúdo audiovisual. Você vê pouca. É mais foto e artes e textos, né? Sim. E aí, disse, rapaz, na TV você vai pagar caro. Claro, você pode conquistar rapidinho, né? Um bom número de pessoas. E talvez o seu cliente nem assista mais TV. Mas no YouTube é gratuito. Você não paga nada. E através, como dizem que o melhor marketing é o boca a boca, né? E através de um e de outro, você vai divulgando o seu trabalho gratuitamente com produção audiovisual. Que fala bem mais do que simplesmente. Uma foto fala muito. Mas uma ação, através de um vídeo, vai falar muito mais. Então, eu percebo assim que o YouTube, ele tem espaço para todo mundo. Você tendo um conteúdo que seja relevante, identificando um público e podendo atender ele, você tem um espaço garantido e um negócio garantido, né? Eu gosto do real. Eu gosto da história real. Inclusive, eu falava quando... Normalmente acontece muito com produção jornalística, né? Mas documentário... Acho que produção audiovisual no geral. Alguma outra coisa você vai implementar para deixar a coisa mais bonita, né? Mas, como eu produzia muito o que a gente chamava de testemunho, que é o documentário de histórias reais, eu buscava sempre não colocar elementos que não fossem reais mesmo da história, né? Porque eu sentia assim, percebia que o público, ele... Muito mais ainda hoje, cada dia mais, eu acho que o público vai ser muito mais exigente, tem um olhar mais clínico da coisa, crítico da coisa. E ele pode ver um elementozinho ali, uma coisa, e achar que aquilo ali seja falso, não seja real. E aí acaba, joga toda a história por terra, né? Então, eu prefiro aquilo que é real. Claro, uma outra coisa você vai colocar para... Porque, às vezes, você não pode voltar no tempo, e alguma coisa você tem que criar para sustentar aquela história. Mas, eu acho que é fantástico quando você conta uma história real. Claro, você vai usar um equipamento, tecnologia, tudo novo, mas para contar algo, uma história bonita que aconteceu. Eu prefiro o documental quando parte para coisas que é reais, né? As pessoas amam vídeo. Na verdade, as pessoas amam histórias. E as histórias são contadas através da linguagem audiovisual. E... A gente estava conversando e vendo algumas estatísticas do mundo, o quanto de bilhões que não movimentam através dos filmes e produções audiovisuais, né? E quantas cabeças, quantas mentes não são influenciadas, impactadas e modificadas através dessas produções. Então, tem um poder muito forte. Por isso que é muito mais forte que uma fotografia. Uma fotografia, ela diz muito, mas uma produção audiovisual, ela pode mudar a sua forma de pensar, né? A narrativa de um filme é uma cabeça pensante ali, ou várias cabeças pensantes, né? Uma ideia pode surgir de uma cabeça, mas ela vai ser finalizada com várias cabeças. E ideologias, crenças, tudo vai estar envolvido ali numa produção, né? Eu fiquei até, assim, admirado com a complexidade que é o cinema. Na verdade, eu fiz um curso de um mês. Deu pra ter uma noção, não foi o bastante, gostaria de ter mais. Mas o quanto de cabeças e de estratégias técnicas são importantes pra essa produção. E isso fortalece ainda mais essa crença de que tem o poder de mudar uma mente, uma sociedade. E a gente percebe, eu acredito nisso, que tem mudado a mente de muita gente, filme. Tem filmes que, na verdade, não especificamente de filme, mas de uma narrativa, seja em um desenho, né? Você percebe que as crianças, por exemplo, quando assistem, né? Se impactar tanto nelas, elas acabam, depois de assistir, querem agir igual ao desenho ou ao filme. Eu, na verdade, sentia isso quando eu assistia filme, né? Tinha um filme que eu assistia que eu até parei assistir. Porque senão ia acabar querendo agir igual ao filme. Então, eu vejo que tem um poder muito forte, né? A produção narrativa de um filme. Essa produção foi pra um evento de mulheres, né? E todo evento, normalmente, a gente gravava histórias que fossem passadas no dia do evento, né? E, realmente, a história dela é muito bonita. E é uma coisa, assim, que, às vezes, por mais que fosse trabalhosa a produção, a gente seria satisfeito por ouvir histórias como essas, né? E não deixava de não ser uma força, uma motivação pra continuar fazendo, né? E é por isso mais que eu sou apaixonado pela área de produção audiovisual. E de contar histórias, né? Histórias reais. E você vê que, como ela fala no vídeo lá, ela tava com um problema sério, né? E ela teve que se afastar, procurou um local mais tranquilo. E acho que, não sei nem, eu não lembro muito bem do que ela fala, mas não sei se é a esperança dela. Acho que, pensando aqui, como ser humano, talvez não estivesse tão longe, né? Mas ela conhecia Deus, tinha fé em Deus e decidiu levar a vida ativa, produzindo, fazendo um bem aos outros. E o resultado, pela fé, né? Não foi pelas obras, né? O Bray disse que não importa se você faça o bem ou o mal, né? É por isso que você vai ser salvo, mas pela sua fé. E ela foi curada, né? Pra surpresa de médicos, etc. E foi fantástico a história. Eu acho que... E tempo curto também, né? A gente poderia até explorar um pouco mais, que a história é muito bonita. Mas eu acho que o vídeo deu pra passar a mensagem, né? Que a gente esperava. E aí E aí E aí